Olá pessoal, tudo bom com vocês? Muito prazer, eu sou a Jéssica. Gente, hoje eu vim aqui contar tudo pra vocês sobre um produto chamado Alitox. É um produto pra quem sofre de mau hálito, enfim, quero contar toda a verdade dele pra vocês. Bom pessoal, a gente sabe que, né, às vezes no dia a dia, assim, no trabalho, escola, curso, enfim, é muito tempo sem comer, a gente acaba ficando com mau hálito. E infelizmente eu estava sofrendo com isso, devido a minha rotina. E eu percebi que, além de incomodar quem estava comigo, porque as pessoas elas têm vergonha de falar quando o fulano, a amiga, a namorada, enfim, tá com mau hálito, tem vergonha de falar porque tem medo de ser mal interpretado. E eu estava percebendo alguns olhares estranhos pra mim, quando eu chegava perto pra conversar, ou até mesmo amigo ou amiga que ia oferecer a bala. E eu nunca entendi o porquê. E... só que nunca chegaram a me falar. Sempre falavam, né, sempre me davam bala, alguma coisa. Ah, isso aqui é bala, isso aqui é... E eu sempre aceitava na inocência. Então eu comecei a achar aquilo muito estranho. E aquilo estava acontecendo sempre. E uma vez em casa, eu fiquei, meu Deus, eu preciso ver o que está acontecendo comigo, porque eu acho que isso não é normal. E aí minha mãe chegou em mim e falou, olha filho, acho melhor você buscar um tratamento, porque você está com mau hálito muito forte e não é normal. E assim, gente, eu escovo a língua, passo o fio dental nos dentes, e mesmo assim eu estava com mau hálito muito forte. E aquilo também foi me incomodando. Então eu estava olhando na internet, parece que a internet sabe quando você está precisando de alguma coisa. Olhei os comentários, achei esse Halitox. E vi os comentários dele. Nossa, só comentário positivo. O pessoal falando, gente, eu usei com menos de três meses, eu já vi diferença, meu hálito melhorou muito, os germes que tinham na minha boca, eles morreram. E, gente, falaram um monte de coisa. Eu falei, bom, eu vou comprar, né, estou precisando. Comprei. Primeiro que demorou mais de dez dias para chegar na minha casa, então, ponto negativo isso. E aí, gente, eu comprei ele, usei por dois meses. Durante esse tempo que eu usei, eu não vi diferença nenhuma. Pelo contrário, eu senti que o meu hálito, ele piorou. Ele tem um cheiro muito ruim, tá? Aquela coisa de ser refrescante, é tudo mentira, não tem nada de refrescante. É um cheiro muito ruim. E eu percebi que o meu hálito, ele piorou quando eu comecei a usar esse produto. Então eu parei, eu cortei, eu falei que eu não queria mais. E aí eu passei, passei no meu dentista, conversei com ele, falei o que estava acontecendo, pedi para ele me passar um produto. Falei, ó, doutor, que ele se me passasse alguma coisa para eu começar a usar, né, que seja 100% natural de preferência, tá? E que seja uma coisa boa, que eu não jogue meu dinheiro no lixo. E aí ele conversando comigo, ele falou para mim sobre o Alitimais. Aí ele falou, olha, estou com esse produto aqui muito bom, todos os meus pacientes estão usando, todos estão gostando. Aí ele me deu até o site oficial e falou, você não vai encontrar em farmácia, shopping, nem nada. E se você ver vendendo por aí, você pode ter certeza que é o falsificado. Então, gente, para facilitar para vocês, o link oficial eu vou estar deixando aqui embaixo, tá bom? Para vocês estarem vendo, acessando. Ele falou para mim, você vai fazer o tratamento completo de cinco meses. E é o seguinte, manhã, tarde e noite, você vai dar duas borrifadas na sua garganta, né, na língua, no fundo da sua língua. E aí depois você volta para mim, você volta comigo e você fala o que você achou. Aí tá, usei a primeira semana, o primeiro mês foi, estava encaminhando. Eu estou indo para o meu quarto mês já, gente. Segundo mês, já foi melhorando ainda. No terceiro mês, gente, nossa, eu falo, eu nunca mais tive mau hálito. Pessoal, às vezes, meus amigos, né, que agora a gente, eles se sentem mais à vontade para falar do assunto, eles falavam para mim, amiga, quando você chegava, meu Deus, ninguém aguentava ficar perto de você, porque o seu mau hálito era muito forte. E agora não, meu hálito está 100% refrescante. É um produto muito gostoso, gente, não tem um sabor ruim, tem um sabor muito bom. Então, assim, de verdade, eu recomendo super para você que tem problema com mau hálito também, como eu também tinha, apesar de a gente fazer toda a nossa higiene bucal, porque é muito importante, né, gente, a gente tem um hálito refrescante, uma boquinha limpa, né. Eu falo isso porque eu trabalho com público, então, imagina, eu estou atendendo o cliente, né, naquela época, o cliente estava com mau hálito. Então, assim, é muito ruim, cliente também preza com um atendimento muito bom. Então, depois que eu comecei a usar, nunca mais, gente, assim, meu hálito está 100% fresco, as bactérias que tinha na minha boca, elas sumiram. E eu voltei ainda com meu dentista, falei, meu, nossa, produto bom mesmo. E assim, 100% reconhecido pela Anvisa, 100% natural. Então, gente, podem comprar de verdade mesmo um produto que eu realmente recomendo. A minha mãe, ela também tem problema com mau hálito. E aí, eu passei pra ela também, tá fazendo um tratamento, tá indo pro segundo mês. E ela mesma falou, nossa, filha, eu vi uma diferença muito grande. Até a minha garganta, que ficava doendo antes, já não dói mais, porque ela também tem problema de garganta. E a gente sabe que a garganta, ela também, né, traz o mau hálito pra pessoa. E ela falou, nossa, filha, eu tô sentindo uma diferença, assim, muito grande. Até as pessoas perguntam o que eu tava usando. Ela ainda falou pra mim, ai, eu recomendo ir pra algumas amigas, algumas amigas minhas compraram. Estão usando, estão gostando. Então, assim, gente, eu recomendo 100% pra você que sofre desse problema de mau hálito, tá? Dá pra fazer um tratamento, sim, pagando um preço super justo, tá? Fora de chegar super rápido em casa. O produto chegou na minha casa com menos de 10 dias. Aí, eu já comecei a usar. E, assim, faça um tratamento completo de 5 meses, pra você ver uma experiência muito melhor ainda. E eu falo, eu só tenho comentários positivos. Se fosse pra dar uma nota, seria nota mil, com certeza. Porque esse produto mudou a minha vida, assim, graças a Deus, não sofro mais com mau hálito. Tô indo pro finalzinho, né, e depois eu vou comprar mais pra continuar usando. Porque Deus me livre, gente, de voltar a ter hálito de novo. Nossa, pior coisa do mundo. Mas, enfim. Se caso vocês tiverem dúvidas em alguma coisa, vocês podem estar deixando nos comentários aqui embaixo, tá? Que a gente vai responder o mais rápido possível. E também, se for possível, deixa aquele like que ajuda muito o nosso vídeo, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau!